É o trabalho aí com o Mack. Equilíbrio e liberdade absoluta para o Choi Johnson. Agora de fora com o Shelby Mack. Nacional do Clay Thompson vai para o remédio, se esplash! O Xabal! O Muggie! Tem que avisar que precisa de alguém voltar, viu? Esse cara, ele faz isso sempre. Agora com o Green. Com licença para matar! Gobert! Olha a Torre Eiffel! Já foi na Torre Eiffel, Eduardo Agra? Sim, já estive na Torre Eiffel. Opa! Mais uma vez aí com o Ruth Gobert para a Interrata. Contra Gordon Hayward, servindo a Draymond Green. Remesso frontal! Incendiário! Draymond Green com resgate. Acionando em Godala. Passou pelo Mack, pelo Gobert. E vem o Duran! Boom, 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 boom! Chacalaca! Agora o Draymond Green. Dois pontos e a falta! But ele tem! Esteface defendingningen! Estef e Curry! Eis o Menino do Chararacca! Curry! O Brinquedinho Assassino não tem piedade! Diaw, Raulzinho mais uma vez Toca Raul Toca Raul E Godala na transição Thompson recebe Liberdade absoluta Licença pra matar Pra liquidar Vem o Shelby e Mac Aqui não, menino É impressionante o trabalho do Draymond Green Nessa noite 21 pontos e agora Diretaço Stock Harry E depois com um autêntico facinho Ela sai sorrindo E o Gordon Hayward vai pra resposta E chega a 31, né? Foi de 2 ou foi de 3? 109,98 De 3 De 3 pontos E aí E aí E aí E aí E aí